O que é que ele tem, moço? O larga não tá chorando. Rapaz, cê joga mó desse celular seu, hein? Cê fica dando desculpa mó desse celularzinho, porque cê é fraco. Não tem mais do seu celular. É de 1 a 2x2, já tá dando o que eu pudesse. Ajo matou. Ajo matou. Ajo matou, viu? Que ruim dos doentes. Ajo matou, véi. Ah, parei, parei, Maria, parei, é doido, né? Não, não, pode jogar, parei, 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 parei. Pode jogar tudo ali, pode jogar tudo ali. É doido, é? Não, para. Carvalho maio 75 Bora doente, vai puxando? Eu não atirava pra mim, velho. Eu não atirava pra mim, não. Parei, meu pé doido. Como se você não muda, né, covarde? O que é esperado do cara? Não, pode usar os carros. Falou um que usa contra os outros quando tá pegando. Ei, eu quero saber quando ele tá jogando contra, quando ele tá pegando, ele usa os carros e não fala nada, olha. Ok. E aí 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 First blood. First blood. Double kill. eu tava conseguindo só para treinar né pô eu não sei que que mata para ganhar não tá tentando treinar e aí 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 olha isso aí dois falo bem aqui que vocês hoje é saco demais Sullivan e falou não deutlich na palha agora aí não mentirosa e aí 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 é claro que essa é a ruidadeira é pra mim passar a raiva né Dante morri vai tirar suas costas, tá Dante? tá bom Dante? tá em cima da casa já não só escorre vale Fazendo dom 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 E aí, Detsu, claro que eu te fiz passar raiva, Detsu Não, é, e quando aquele dia lá 6x2 lá, o dia infinito, o cara pulando, mirando lá, moço, qual é a graça disso, me explica Você tá entendendo o que eu passo, agora é bom mesmo que você passe uma raiva aí, quando boteca Eu não tô nem tacando, Detsu Não, não, não. Não, 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 não. Beleza. Pega aqui, Det. Calma, Det. Aqui, ó. É eu, é eu, é eu, hein. Pega. E aí, Bruno do Teco. Pode bagaçar, Det. Pode bagaçar ele aí. Vai começar a sair. É. Estão só jogando aqui, Bruno. Eles não estão jogando já, Bruno. First Blood. Tchau. 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 Double kill